Olá, muito boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius Narvaez, trabalho aqui no atendimento do Sebrae e hoje a gente vai conduzir um episódio especial sobre inteligência artificial. De onde ela veio, para onde ela vai e como você aplica ela no seu pequeno negócio. Só fazendo uma pequena autodescrição, eu estou usando óculos, tenho cabelo preto e usando uma camisa preta. Tá bom, pessoal? Ká, por favor, se apresente e muito bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Boa noite, pessoal. Eu sou a Karina. Eu trabalho aqui no Sebrae como consultora de CRM na área de relacionamento com cliente. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher de estatura mediana, de cabelo longo e estou vestindo uma camiseta preta. Muito obrigado, Ká. Vai ser uma honra dividir essa mesa aqui com vocês. E, pessoal, sem mais delongas, vou chamar aqui os nossos convidados que têm bastante conhecimento na área de tecnologia e vão conduzir aqui com a gente. Danilo, Daniel, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Vini. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Eu sou coordenador da Unidade de Atendimento. Já estou há 10 anos no Sebrae. Sou formado em gestão de negócios. Tenho minha formação superior em inteligência artificial e ciência de dados. e me autodescrevo como um homem branco, cabelo preto, olhos castanhos e estou agora com uma camisa branca. Legal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o Vinícius e a Karina pelo convite. É um prazer estar ao lado aqui do Daniel para a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências. Estou como gestor de negócios do Sebrae lá em Araraquara. Atuo com a área de tecnologia desde a minha formação em engenharia química há anos atrás e desde esse período apaixonado pelo que sou, eu tenho levado a tecnologia e a inteligência artificial para os pequenos negócios. E para aqueles que nos ouvem, eu me descrevo como um homem branco, de cabelo preto. Estou com uma camisa xadrez azul e branca e um grande sorriso no rosto. É isso aí. Muito bom, então. Então, legal agora para a nossa conversa, né? É importante também falar para o pessoal que eles podem participar via o chat. Então, a gente está aguardando a interação de vocês aqui com a gente hoje. Para começar, então, a conversa, eu queria que vocês falassem para a gente quando começou, como começou esse negócio de inteligência artificial, onde, como, porquê. Queria que vocês explicassem, contextualizassem um pouquinho a gente. Perfeito. Posso começar aqui, Daniel? Pode. Bom, esse é um tema que parece novo, mas ele não é nem um pouco novo, né? Ele veio à tona agora, por causa daí a generativa, né? ChatGPT e outros temas. Mas a gente fala de inteligência artificial desde a Segunda Guerra Mundial, quando o Alan Tannen trouxe o primeiro computador. E a partir daí já começamos a falar muito sobre inteligência artificial. Na década de 50, nós tivemos lá o congresso de Dartmouth, que foi o congresso que trouxe o primeiro tema de inteligência artificial a ser discutido e oficializou o tema inteligência artificial. Então, a gente está falando década de 50, né? Por incrível que pareça, na década de 60, nós tivemos o primeiro chatbot chamado Elisa. Esse chatbot, ele era já mais simples, mas com respostas simples. Mas já era uma forma da máquina respondendo com as mesmas características que um ser humano, né? Nós tivemos na década de 90, aí pulando um pouquinho, e depois eu posso até falar um pouquinho por que teve esse salto aí da década de 70 até 90, que teve uma parada no avanço da inteligência artificial, principalmente pela parte computacional. Mas na década de 90, nós tivemos também o fato da onde o homem, né? Que na época era o atual campeão mundial de xadrez, perdeu para a máquina, né? E foi um feito histórico porque a máquina ganhou daquele que era o melhor, né? Então, inteligência artificial a gente já fala há muito tempo. Eu desafio perguntar quem nunca fez uma pesquisa no Google, quem nunca destravou seu celular por reconhecimento facial, quem nunca, quando estava comprando alguma coisa num site, viu lá uma parte de recomendação, tudo isso já é inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela tem modelos preditivos, ela tem modelos probabilísticos, e ela também tem a IA generativa. A IA, ela não avançou tão rápido no tempo, como eu citei anteriormente, principalmente pela dificuldade computacional que tinha, né? E outro fator importante também, acesso aos dados. Se a gente for pegar a inteligência artificial como ela funciona, ela nada mais é do que interprete o passado, e com base nesse passado, me fala qual é a probabilidade de alguma coisa acontecer no futuro. Isso a inteligência artificial faz. Quando a gente tinha baixo poder computacional, e não tinha tanto histórico de dados, para que essa inteligência artificial possa aprender, e possa tomar decisões, ela avançou de uma forma mais lenta. Agora a gente tem uma facilidade que tudo gera dados, né? Então, a geladeira gera dado, a máquina de lavar gera dado, o nosso celular gera dado, a nossa consulta na internet gera dado, as nossas conversas pelo WhatsApp, ou por qualquer outro meio de comunicação, geram dados, e com acesso aos dados, e poder computacional, a gente passa a ter o que a gente tem hoje de IA generativa. Que é ela não só dando os modelos supervisionados, que são modelos probabilísticos, mas ela também dando o poder de criação. Então, assim, a IA não é nova, né? Como eu citei, a IA é falada desde a década de 40. O que tornou o poder da IA que a gente tem hoje, e veio à tona toda essa discussão, é a possibilidade da IA criar. É o poder de criação. Então, assim, quebrando um pouco desse tabu, né? A IA chegou agora? Não. E a gente já consome ela há muito tempo. Mas, da forma que ela veio agora, que é o poder de criação da própria IA, isso é novo, e isso a gente pode discutir um pouquinho mais. Incrível, incrível, pessoal. O Daniel falou aí dos dados, acho que já ouviram falar, os dados são um novo petróleo, né? Então, isso é muito incrível, Daniel, da forma que você trouxe, algo que não saiu de hoje, pessoal. Todo mundo acha que, ah, a IA é dos anos 2000 para frente, não, década de 50. Então, isso é muito incrível. Agora, Danilo, eu queria que você compartilhasse para a gente e algumas pequenas atividades cotidianas, como que a gente pode usar a IA, tanto no atendimento ao cliente, de marketing, o que o empreendedor pode esperar nesses aspectos aí? Nossa, ótima pergunta, viu, Vinícius? Lá na regional de Araraquara e outras que eu tive a oportunidade de conversar com vários empresários, até ministrando algumas palestras, os assuntos são meios em comum, porque cada um tem as mesmas dificuldades, as mesmas dores, e acaba encontrando na inteligência artificial uma forma de resolver seus problemas. Esse que eu acho que é o ponto principal que o empreendedor que está nos ouvindo agora tem que olhar para a inteligência artificial como algo muito bom e muito útil para o dia a dia. O Sebrae fez uma pesquisa, inclusive, perguntando para os empreendedores o que eles julgavam mais importante. E para todos foi o tempo. E para eles, por um item bem engraçado, eles gostaram de ter duas horas a mais por dia. E aqui na nossa conversa, quem está assistindo a gente vai descobrir que é possível ganhar essas duas horas aplicando a inteligência artificial no seu dia a dia. Porque o ganho de produtividade, que é a grande sacada, como o Dani estava falando, da evolução que a tecnologia generativa traz, e a facilidade de manusear essa tecnologia, ela é um avanço gigante que o empreendedor tem que olhar com bons olhos e aplicar na sua empresa. Então, basicamente, eu vou citar três exemplos que facilitam muito a vida do empreendedor, focado principalmente em três aspectos. Redução de custo, redução de custo quando eu digo é custo do tempo, o custo de atividades repetitivas. Segundo, que é aumento de vendas, melhora nas suas conversões, conseguir trazer mais leads e converter melhor esses leads para a receita, para a empresa, e melhorar a imagem da empresa para o cliente. Então, basicamente, com esses três pontos. O primeiro deles, que eu mais vejo o pessoal utilizando, é para a parte de criação de conteúdo, que é esse avanço que a tecnologia generativa traz. Hoje, existe uma infinidade de aplicativos, e o melhor é que você começa entendendo sobre o aplicativo de uma forma gratuita, e depois você acaba alocando recurso, tratando isso já como um investimento. Então, o investimento é eu comprar o aplicativo para eu conseguir trazer resultados. Então, eu consigo criar vídeos institucionais, eu consigo criar vídeos para o TikTok, eu consigo criar imagens poderosas para utilizar nas minhas redes sociais, para grupos... Você vai criar um avatar, né? Um avatar. A gente sempre assistia aquelas empresas grandes criando seu avatar, hoje um pequeno empresário consegue ter. Então, isso é bacana, porque é uma forma de você personificar a principal proposta de valor da empresa e se conectar com o público. Isso é muito rico, né, Dani? Então, esse é um ponto super legal, que essas tecnologias, a partir de escritos, você consegue conversar com a tecnologia e gerar conteúdo. Esse é o primeiro ponto. O segundo deles é algo que é muito complicado da gente ter no dia a dia para o empreendedor, ele ter que parar um pouco do seu tempo para fazer atividades que não sejam a principal. A principal é receita, é dinheiro no bolso. A gente sabe da correria que os nossos amigos têm. Então, aquelas atividades que tomam tempo e são as que não têm tanta motivação por parte do empreendedor são aquelas que podem ser feitas com E.A., principalmente com análise de dados. Ah, o meu fluxo de caixa, minha estrutura propicia tanto quanto de capital de giro. Fez curso no Sebrae, está ali com as suas planilhas, a tecnologia consegue trazer essas respostas. Outro ponto importante, ah, eu estou precisando ver do meu estoque quais são produtos que eu consigo vender de forma mais facilitada porque eu preciso de alocação de recurso. Analisar algumas campanhas de marketing para eu conseguir ter melhores conversões. Então, analisar dados utilizando o ChatPT, o Gemini, o Copilot, são ótimas opções para o dia a dia. E por terceiro, uma aplicação que o pessoal tem feito, tem cada vez mais preferido aquilo que já está à frente do cliente, que é a parte de você conseguir automatizar ou melhorar, e você filtrar o teu cliente antes dele vir conversar com você. Porque a empresa, ela fica uma parte do seu tempo em contato com o cliente, geralmente em horário comercial. Porém, é possível ter 24 horas uma pré-triagem do cliente, conseguir já munir de informação e coletar esse lead 24 horas por dia. Então, hoje, você poder criar uma tecnologia que captura informações, depois a gente vai até dando alguns exemplos aqui, ela é muito rica e hoje ela é muito facilitada. Tem inteligência artificial que cria o chatbot ali no WhatsApp para o cliente conseguir conversar. Então, existem. Tem o Promptly, o Zendense, que tem várias ferramentas hoje que podem estar auxiliando os nossos amigos. Posso só complementar também? Com certeza. O Dani trouxe um ponto muito legal, e se a gente pegar um pouco do que tem se discutido e inovando, e que ajuda muito as micro e pequenas empresas, porque o nosso empreendedor ele é muito solitário, né? O dia a dia dele é uma batalha, essa é a realidade. A partir do momento que você aprende, consegue utilizar a IA a seu favor, você passa a ter um agente para te ajudar na tomada de decisão, né? Então, a gente discutia muito no passado de que, ah, tem que criar indicadores, tem que analisar os indicadores, tem que, com base nos indicadores, tomar decisão. Com a inteligência artificial, você pode pular essa etapa. Você pode dar os seus dados para a inteligência artificial e pedir para que ela analise para você. Você pode pedir para ela, assim, me fale aonde eu preciso reduzir os meus custos para que eu tenha uma maior lucratividade. Insira os dados para ela e ela vai analisar e interpretar para você. Então, ele passa a ter mais um apoio na sua rede como um agente de inteligência artificial, pensando e ajudando ele na tomada de decisão. Então, esse empresário, ele passa a não ser mais sozinho no dia a dia. Ele sabendo utilizar esse recurso e tendo dados, né? A gente, como eu citei lá no começo, por falta de dados, a tecnologia não avançou na velocidade que se esperava. Agora, tendo a tecnologia, se a gente não tiver dados, ela também não tem utilidade. Então, insira os seus dados, insira, por exemplo, seu fluxo de caixa, seu histórico de caixa, insira, se você faz o controle financeiro, tudo que entrou, tudo que saiu, dê isso para a inteligência artificial. E aqui eu não estou entrando em questões de o quanto isso é arriscado, você dar informação ou não, acho que isso é uma outra pauta, mas você pode utilizar isso a seu favor, dando os dados e falando, inteligência artificial, analise os meus dados e fale aonde eu consigo ter uma maior lucratividade. Aonde existe a possibilidade de eu reduzir o meu custo ou identifique aonde eu estou errando. ou até com base nisso, qual é a melhor forma de precificação do meu produto. Então, você consegue utilizar a inteligência artificial no dia a dia como um agente de tomada de decisão. É lógico que ela não vai tomar a decisão, mas ela vai te ajudar a interpretar os dados, a analisar, para que você sim, gestor da sua empresa, empresário, tome a melhor decisão para que melhore o seu negócio. Então, foi legal o que o Danilo trouxe, porque isso é um dos poderes que a inteligência artificial pode trazer e que a gente pode já citar como um bom uso para os pequenos empresários. Sensacional. Muito legal, Dani. E até indo nesse ponto, a própria inteligência acho que consegue dar algumas visões que nós, às vezes, não conseguimos enxergar por ter algum tipo de viés. Então, por exemplo, igual você falou, vai tomar a melhor decisão, onde eu posso vender mais, onde eu posso lucrar mais. Às vezes, até a combinação dos fatores é algo muito interessante. A sua visão e a visão de algo frio, não enviesado a respeito da necessidade ou como resolver o problema. Muito bom. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Na tua opinião, qual é o principal desafio para as micro e pequenas empresas na adoção de IA e como as empresas podem superar essa parte de desafio? Tem vários, lógico. Porque é um tema novo, não tem tanto histórico em relação a isso, principalmente a IA generativa, que é o que a gente está citando aqui. Mas eu vou citar alguns que a gente pode trabalhar. O primeiro, o Danilo já citou, que é a questão do tempo. O nosso empresário, ele tem menos tempo, porque ele que é, ele que faz, ele que toma decisão, ele que controla, ele que gerencia, ele que faz a compra, ele que negocia com o fornecedor. Então, assim, ele é o negócio. Então, a escassez de tempo é um dos problemas que o nosso empresário tende a implementar. Mas eu garanto que, a curto, médio prazo, ele dedicando tempo e estudando o que tem hoje de melhor de inteligência artificial, ele vai ver esse ganho em curto, médio prazo. Outro ponto que eu acho que é importante citar, a questão do paradigma. Como a inteligência artificial vem com aquela questão de ser meio pomposa, é um robô trabalhando, é algo muito grande, isso dá aquela sensação do que não é pra mim. Então, o nosso empresário, o nosso empreendedor, as micro e pequenas empresas, ainda tem que quebrar o paradigma do que não é pra ela. Muito pelo contrário, a inteligência artificial vem pra ajudar principalmente essas pessoas, esses empresários que têm escassez de mão de obra, que têm dificuldade de implementar melhorias. porque ela pode ser o agente para trabalhar, para automatizar processo, para ter ganho de escala, para entender mais sobre o próprio negócio. Inclusive, nessa questão do tempo, ele utiliza a inteligência artificial como meio de estudo. Eu vi recentemente que agora tem o Search GPT, se eu não me engano, eu vi hoje essa reportagem, inclusive, que a OpenAI trouxe um mecanismo de busca para substituir o Google, para que esse mecanismo de busca tenha um poder de já dar respostas e não dar links, não dar sites, não dar só uma busca, e já trazer insights. Então, utilizar essa inteligência artificial para ajudar também nessa gestão do tempo no seu processo de aprendizado e estudo. Então, primeiro, gestão do tempo, segundo, essa quebra do paradigma, e é de fato uma quebra, porque a AIA é para todo mundo e ela é acessível. Também não tem, é lógico, se eu quero implementar um processo de automação muito robusto, lógico que vai custar, mas a gente está falando aqui para implementar soluções simples de automação de atendimento, por exemplo, é extremamente acessível para as micro-penas empresas, para utilizar no dia a dia para tomada de decisão, para automatizar alguns processos, são questões que não dispende muito recurso e que é completamente viável para as micro-pequenas empresas. E o último ponto que eu vou colocar, que eu entendo que são os principais, é a limitação de dados. Como eu citei anteriormente também, dados é fundamental para que a AIA tenha a melhor interpretação e tome as melhores decisões. E a gente sabe que não é convencional as micro-pequenas empresas persistirem os dados dentro de grandes bases e massas de dados. a gente sabe que muitos dos empresários ainda fazem a sua gestão através de caderno, fluxo de caixa através de caderno, as suas cadernetas, e não tem problema. A gente sabe que o importante é gerir, mas só que na implementação da inteligência artificial, quanto mais dados a inteligência artificial tiver, melhor vai ser o seu diagnóstico, melhor vai ser a sua saída. Lembrando que a inteligência artificial é cognitiva, então ela aprende com os seus dados para tomar a melhor decisão. Então, esse é um dos fatores limitantes também, ou talvez de dificuldade para as NPS, porque como elas não têm uma estrutura de dados parruda, ou talvez não tenha esses dados persistidos dentro de uma base de dados, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de implementar melhorias do seu negócio. Mas isso não quer dizer que é proibitivo ou é um bloqueio. Muito pelo contrário, acho que tem que começar, tem que implantar, identificar quais são as formas de melhorar os seus modelos, as suas automações, e com base nisso começar a investir tempo, investir isso tudo para que a inteligência artificial ajude cada vez mais nesses pequenos negócios. Então, eu colocaria, não sei se o Dani quer complementar, mas esses pontos como aqueles que são mais cruciais para serem discutidos para as micro e pequenas empresas implantarem inteligência artificial no seu dia a dia. Perfeito. Legal, eu concordo plenamente com o que o Daniel trouxe aqui. Essas questões são sempre emblemáticas. Quando chega uma nova tecnologia, a gente sempre tem um pé atrás. Eu lembro bem quando iniciou hoje algo extremamente simples, que eram as maquininhas de adquirência. Uma maquininha vai tirar minha taxa, vai tirar meu lucro, muito pelo contrário, o cliente está comprando muito mais por poder usar o cartão. Logo em seguida veio o Pix. E hoje já está vendo o Banco Central no movimento de implementar a tecnologia de eliminação do boleto, transformando em um link de Pix. então é natural que a gente tenha no primeiro momento esses bloqueios, essas dificuldades. Mas como o Daniel bem trouxe, trata-se de uma facilidade a agentes que vão trabalhar junto com você e para tomar mão de obra que a gente não consegue ter como pequeno empreendedor. Aquele eu-preendedor que é sozinho e começa a ter uma equipe incrível. Uma equipe que conhece bem das finanças da empresa, que conhece bem do estoque, do layout, da vitrine, das redes sociais e da suporte e munição para liberar tempo que é não produtivo do empreendedor que ele consiga realmente dedicar naquilo que ele gosta. Então, esse é o futuro olhando para o lado bom daquilo que a gente ao longo do tempo vai percebendo que não é tão difícil, não é tão complicado e veio para ajudar. Bacana. Obrigada, meninos, pela informação. E agora, a gente está trazendo vocês, está trazendo esse tema para debate e o que o Sebrae de fato vai conseguir apoiar e por que a gente está fazendo todo esse tema aqui porque a gente sempre tenta trazer e deixar todos os empreendedores a par das novidades do mercado para eles terem insumos para poder também implementar e fomentar os próprios negócios. Então, falando um pouquinho agora do que a gente, do que o Sebrae está fazendo, queria, Daniel, desculpa, porque se não fica dois, aí fica bagunçado. Daniel, então eu queria ver se você pode convertir um pouquinho com a gente as iniciativas mais recentes do Sebrae com relação à inteligência artificial e à inovação para os pequenos negócios. Perfeito, Ká. Primeiro, eu vou trazer um pouco da nossa rede. O Sebrae hoje conta com uma rede de atendimento muito estendida. Hoje, nós temos 33 escritórios regionais, mais de 700 postos do Sebrae aqui em praticamente 100% dos municípios do estado de São Paulo. A gente tem também o nosso site, a nossa vitrine. Então, você tem curso, você tem e-books, você tem informações lá, você tem EAD. Então, a gente tem uma gama de soluções gigantesca para o nosso cliente. agora, para o tema inteligência artificial, eu vou citar alguns exemplos. Nós temos consultores especialistas dentro dos 33 escritórios regionais que podem atender sobre o tema e já dar dica, já colocar esses clientes para executar a inteligência artificial dentro dos seus negócios. Nós temos programas estruturados, por exemplo, Loja do Futuro, que é um programa que a gente tem em parceria com a Fê Comércio, que leva o cliente a entender como que a inteligência artificial pode ajudar no seu negócio. E nós temos produtos também, como a oficina IA trabalhando para o seu negócio, que é uma oficina. E temos um curso que é IA para negócios, que inclusive nós estamos aqui com o Danilo, que ajudou na construção dessa solução, então ele pode citar muito mais. Que são também produtos direcionados para o tema de inteligência artificial. sem contar toda a outra rede de atendimento que a gente tem de 0800, WhatsApp, nós temos também a inteligência artificial por WhatsApp, que pode também ajudar. Então, tanto em produto quanto rede de atendimento que está à disposição das MPS, inclusive 24 por 7 através da central de atendimento, para ajudar na implementação da inteligência artificial no negócio. Então, quem precisar, quem quer saber um pouco mais, é só ligar no 0800 que o pessoal consegue ajudar e informar direitinho a região e tudo mais. Perfeito. Pode ou ligar no 0800 ou chamar no WhatsApp ou ir até um escritório regional mais próximo, um SEBRAE aqui mais próximo, que vai conseguir ter acesso a esse tipo de informação. Bacana. Vini? Bacana. Pessoal, vocês viram, tem um SEBRAE pertinho de você, seja uma unidade do SEBRAE aqui, seja um escritório regional, então sempre vai ter alguém capacitado para atender. Danilo, vamos lá. Falando desse cenário da inteligência artificial, será que os nossos pequenos empreendedores estado afora estão capacitados para operar com essa inteligência artificial? O que o SEBRAE tem feito para capacitar esse pessoal todo? Ótima pergunta de novo, Vinícius. É incrível quanto esse tema está na TV, está nas redes sociais, você digitar uma vez e ele começar a aparecer frequentemente. Então, toda vez que surge algo novo, gera dúvidas, gera curiosidade também. E hoje o cenário, até nas pesquisas feitas tanto pelo SEBRAE ou da Microsoft, realmente são duas pesquisas bem completas, apontam que os empreendedores estão buscando. Então, há o sentimento de eu preciso dessas tecnologias, primeiro, para eu poder ter melhorias no meu negócio e segundo, para eu também não ficar atrás da minha concorrência. Isso é muito importante, é uma tendência, não é apenas uma moda. Então, frente a isso, hoje é nítido que há uma busca, há uma curiosidade e uma busca por entender, primeiro, o que é e segundo, como transferir isso de valor para o negócio. E frente a isso, o SEBRAE sempre está de olho no que os nossos clientes estão precisando. E para isso, nós temos várias soluções, como o Daniel falou, muito aderentes ao cenário para micro e pequenas empresas e até aquela pessoa que está querendo montar um negócio a partir de agora. E frente a isso, eu vou citar alguns exemplos super legais que o SEBRAE tem para auxiliar nesse processo que nitidamente por pesquisa está sendo de procura do que é a inteligência artificial e por isso que os nossos amigos estão acompanhando aqui hoje. para entender como que incorpora isso em ninguém melhor que o SEBRAE para conseguir entender que entende bem dos nossos micro e pequenos empreendedores levar soluções que sejam bem aderentes ao que eles precisam. A primeira, o que o Daniel citou, que é Faça Inteligência Artificial trabalhar para o seu negócio, ela é um workshop. Essa é uma solução que o SEBRAE desenvolveu super bacana que ele pode estar fazendo tanto em presencial, buscando em escritórios regionais ou também fazendo de forma remota que ele vai entender o que são essas ferramentas e como ser um empreendedor utilizando inteligência artificial. Então, ensina várias técnicas, ele tem uma duração super assertiva, um tempo bem curto, então, caso ele precise se deslocar, tiver como deslocar, vá até uma das unidades ou ele pode fazer de forma remota no local que ele queira. Então, essa é uma solução bem compacta de três horas feita para ajudar o nosso empreendedor. mas, quando ele vai entender um pouco mais e perceber o que é muito bom, né, Daniel? São muitas soluções, existem milhares de inteligências artificiais para estar utilizando no dia a dia, a gente criou um treinamento imersivo que ele chama Negócios Inteligentes e A para Negócios que eu tive a oportunidade junto com vários colegas de criar essa solução que ele tem um caráter de imersão. Aí sim, o empreendedor vai de forma prática aprender todas essas tecnologias que nós estamos citando. então ele entende como que ele pode colocar num script de venda, colocar inteligência artificial, como ele vai conseguir aplicar o aplicativo sobre produção de conteúdo, seja imagem, seja vídeo, seja o avatar, ele vai criar. Então ele vai ter oportunidade de criar utilizando inteligência artificial. Com isso, por três dias, de três horas, nove horas ao todo, ele consegue entender, ele consegue aplicar e incorporar isso na estratégia do negócio. Isso que é o mais importante, da mesma forma como anos atrás entendeu que o Instagram era um treinamento que o Sebrae propiciava, hoje é o mesmo. E hoje o nosso cliente está entendendo como funciona o Instagram e consegue vender pelo Instagram. Da mesma forma, a inteligência artificial nesse treinamento que nós temos e super recomendo, o material está muito do que o nosso empreendedor precisa, entender a limitação. Não é inteligência artificial para uma grande empresa, é para uma pequena, para uma micro que tem suas peculiaridades e a gente adaptou o conteúdo exatamente para esse público. Então, esses são dois treinamentos que tem que estar como prioridade na vida do nosso amigo empreendedor. E além dela, o Sebrae criou algo que para mim é fantástico, nossa empresa cada vez mais olhando para o nosso empreendedor para o futuro, principalmente com a tecnologia, que é a nossa inteligência artificial de atendimento, que eu estou aqui junto com pessoas que fizeram a criação dela, que com o Daniel e com o Vinícius, e é super legal porque a vida do empreendedor ela é bem difícil, ela é bem corrida. E às vezes é no final da noite, antes de dormir, que vem o estralo de uma ideia. E naquele momento ele está com o celular na mão e ele está ali com o WhatsApp. Todo mundo está com o WhatsApp funcionando perfeitamente. Eis que é criado uma tecnologia, uma inteligência artificial chamada Silvia, que é ela que vai conseguir conversar com o nosso cliente e oferecer todo o suporte no conteúdo e informações que o Sebrae tem aqui. Falei bem, Daniel? Falou bem demais. É isso mesmo, a inteligência artificial do Sebrae ela está nesse momento conectada ao WhatsApp, a plataforma que nós iniciamos esse processo de IA e ela é uma IA que dá suporte a negócios. Então você pode chegar para ela e perguntar qualquer coisa relativa a negócio. Ela vai sempre te responder e te dar sugestões de como melhorar a gestão, como melhorar o marketing da sua empresa, como precificar melhor o seu produto, como posicionar a sua empresa estrategicamente junto aos seus concorrentes, junto aos seus parceiros, como ampliar os seus negócios. Então, assim, ela é uma IA que está preparada para ajudar e ser uma assessora do seu negócio. Vou dar um exemplo. Nós tivemos clientes que queriam criar uma campanha de marketing e pediu para a inteligência artificial do Sebrae, denominada de Silvia, criar esta campanha para ele. e esse cliente ele vem usando constantemente porque se tornou uma assessora do dia a dia para que ele pegue apoio, para que ele tenha dicas, para que ajude a criar cada vez mais conteúdo, criar materiais para que ele utilize esta criação em prol do seu negócio. Para melhorar suas vendas, para melhorar o relacionamento com o seu cliente, para melhorar o posicionamento da sua marca em relação à sua região. Então, utilizando a inteligência artificial do Sebrae como uma assessora do seu dia a dia, como assessora do seu negócio. Isso a gente tem visto que está dando muito certo. A ideia é ampliar esse canal de inteligência artificial para outros canais também. Mas, como é um projeto inicial, a gente começou com o WhatsApp para levar para o nosso cliente. E, Dani, a gente consegue colocar no chat para a galera testar a Silvia? Consegue, com certeza. Pode colocar, tem um QR Code. O pessoal pode testar, pode chamar, pode conversar com ela, tire todas as suas dúvidas que ela vai responder com certeza. Bacana, então. Então, pessoal, vamos testar a Silvia e começar a mexer com inteligência artificial. Bom, continuando aqui o papo, Danilo, você estava comentando de algumas situações que o empresário podia trabalhar e atuar com o IA nos negócios. Você consegue dar alguns exemplos práticos de como que clientes pegaram, utilizaram a IA e tiveram sucesso dentro do negócio? Legal, Karen. Tenho alguns exemplos, são muitos exemplos. Vou trazer alguns aqui, mas tem alguns que chamam bastante atenção pelo impacto que teve na vida do empreendedor. Um deles foi um cliente lá da Regional de Araraquara que ele tem equipamentos de café, máquina de café e ele produz treinamentos, treinamentos para entender o valor que o café está sendo colocado para o cliente. Não é apenas uma máquina de café, mas tem toda uma produção, tem todo um conceito desde a produção no campo, da colheita, do pré-colheita, da plantação e é difícil transferir essa imagem nos treinamentos e esse treinamento é muito importante que as pessoas capacitadas e habilitadas conseguem lá na ponta transferir o valor que ele propõe como empresa. E o que ele fez? Ele estava buscando várias formas de criar essas imagens. Então, contratam aqui, contratam ali e vai, vem e volta. são muito tempo dispendido para isso e você perde o quente de você fazer uma ação como essa. E o que aconteceu? Ele pegou durante um dos nossos treinamentos e viu um aplicativo de inteligência artificial, foi lá e escreveu o conceito dele para a inteligência artificial. Falou, eu gostaria de imagem para o meu treinamento. Então, ele já começou a treinar a ferramenta que criou em menos de cinco minutos as imagens que ele idealizava. Puxa vida! Ele ganhou tanto tempo e tanto dinheiro porque ela saiu de forma gratuita que hoje ele faz todos os treinamentos com base nesses conteúdos e para cada um ele personaliza porque o aplicativo está no celular e no computador. Então, esse é um case bem legal. Próximo a isso, um cliente lá da região de Presidente Prudente também estava precisando criar suas artes sempre para promoções na sua conveniência. E não conseguia encontrar a imagem certa, o nosso amigo sabe, vai lá no Google, pega uma imagem, edita e corta, fica meio quadradinha e a qualidade da inteligência artificial é muito alta e ele conseguiu ali no meio do curso online em menos de uma hora de treinamento já criar suas artes e ele criou algo que eu acho que é incrível. Nós, empreendedores, somos muito rápidos, a gente pensa muito rápido e na hora que ele criou uma ele falou, opa, eu já posso criar outra e já começou a fazer outras ações para criar seus panfletes. Então, isso aqui na área de produção de conteúdo. Linkando a ele, o Daniel estava falando do avatar, dentro dos aplicativos como o Raygen, o próprio Canva, no Adobe também, você consegue criar os seus, de forma gratuita no início, depois, se for interessante, dá para fazer o pago, só que aí o investimento, criou o seu próprio avatar. E para que ele criou o avatar? Ele colocou o avatar para explicar as promoções do comércio dele. Então, ele não estava ali apenas expondo, ele estava criando uma figura de interface para se conectar. Outros clientes também, utilizando da Alexa, que tem a inteligência artificial interna, colocando no salão de cabeleireiro, a Alexa na entrada, e toda vez que o cliente entra, você consegue automatizar um recado. Então, quando a cliente entrava, ele colocava uma mensagem, e às vezes mudando ao longo do dia, como por exemplo, está chovendo lá fora, pode estar num momento difícil, mas aqui será o melhor momento do seu dia. Então, isso é uma saudação feita com inteligência artificial. Além de colocar vários lembretes ao longo do mês, como pagamento de impostos, para não acarretar em taxas de juros e multas, com avisos automáticos dentro da Alexa, utilizando a inteligência artificial dela. E isso é alguns exemplos, são alguns dos exemplos que a gente vê no nosso dia a dia. Mas tem muitos outros. Aí, que eu acho que é o mais legal que a inteligência artificial gera a criatividade dos nossos amigos empreendedores, porque ela não tem limite. Então, você consegue ter um elemento para te ajudar o tempo todo. Isso é muito legal. Eu ia citar isso também, porque eu paro da primeira que todo mundo é bom em alguma coisa. todo mundo é especialista e sabe muito bem alguma coisa, mas é raro você ter alguém que é bom em tudo. Essa é a nossa realidade aqui e a realidade dos nossos empresários. Então, a inteligência artificial, eu até parto dessa premissa. O que você é muito bom, continue fazendo. Não precisa terceirizar isso, automatizar isso através de inteligência artificial. Pegue aquilo que você não gosta de fazer, pegue aquilo que você tem dificuldade ou que talvez você nem começou a fazer na sua empresa e teste essas tecnologias. Identifique quais são as ferramentas, algumas o Danilo já citou, existem várias outras. Se a gente for falar de ferramenta aqui, são seis horas de podcast e talvez não termine com todas as ferramentas. Mas pega aquilo que você não implementou, que você tem dificuldade de implementar ou que você não tem quem faça, identifique qual ferramenta faz e testa. Testa porque não é feio errar. O feio é você se omitir. Então, testa. Se não der certo, não tem problema, vai para outra ferramenta, testa de novo até a hora que esse modelo funcione na sua empresa. Então, a gente citou algumas coisas de criação de agentes, de criação de apresentação, de automatização do processo de atendimento, até automação do processo de venda. Mas se isso for o seu core, se isso é o seu nicho, se isso é o que você faz muito bem, não gasta energia com isso agora. Gasta energia com aquilo que hoje você não faz e busque que a inteligência artificial faça por você. Porque aí você vai ver ganho significativo. A ideia não é comparar se a inteligência artificial é mais inteligente, é melhor, faz mais rápido do que a gente. A ideia é que ela seja um suporte para o nosso dia a dia. E se eu posso ter ela como um suporte executando tarefas que hoje eu não executo, ou que eu não executo tão bem, ou que é muito caro para eu executar, testa a inteligência artificial. Não tem nada a perder. Então, como sugestão, é seguir dessa forma, fazer dessa forma, porque eu garanto que muitas das problemas que a gente tem no dia a dia já terá uma solução para nos ajudar. É ver aquela que mais se adequa, tanto financeiramente quanto de facilidade de implementação, usabilidade, e teste ela no seu dia a dia. Pessoal, que histórias incríveis, você vê, pessoal, que é um diferencial competitivo você usar a inteligência artificial no seu negócio. Imagina você ter uma barbearia, o cliente entrou, você está saudando ele ali, fala do time do coração. Então, realmente, quem está adotando a inteligência artificial hoje no seu dia a dia, está se diferenciando no mercado. Isso é muito, muito especial. E você aí de casa, pessoal, vocês estão vendo que esse papo aqui está se desdobrando, é empolgante falar de inteligência artificial, mas agora eu tenho uma pergunta que com certeza você, empreendedor, já passou pela sua cabeça. E vou fazer ela para o Daniel. Daniel, o empreendedor, nós, devemos ter medo da inteligência artificial? Aonde ela vai chegar? Esse tema é polêmico. Bom, vamos lá. Vou falar na minha perspectiva, porque senão vão começar a julgar o que eu estou falando. Então, não. Então, vou falar na perspectiva do Daniel. Eu acho que não tem que ter medo da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial ela veio para facilitar o nosso dia a dia. Até partindo da premissa que a inteligência artificial ela tem poder de criação, mas ela é com base no histórico, que foi criado por seres humanos. Então, assim, a gente, a nossa atividade, a nossa tarefa, a nossa parte cognitiva, ela não vai mudar. Vai continuar sendo importante. Então, se eu parto da premissa que tudo que a inteligência artificial aprendeu foi com base em dados históricos e hoje ela tem um poder de criação com base em dados históricos que foram criados por seres humanos, então eu entendo que o nosso papel continua sendo extremamente fundamental e eu não devo ter medo. Eu devo olhar isso como um suporte ao meu negócio e se eu vejo isso como um suporte ao meu negócio, eu tenho que ver quais são os ganhos que eu tenho na utilização disso. Então, nós demos alguns exemplos, né? Pô, eu hoje não tenho uma apresentação para apresentar a minha empresa para potenciais parceiros. pede para a IA fazer para você. Você vai ver que ela vai te ajudar e você vai começar a identificá-la como um suporte, como uma assessoria do seu dia a dia. Eu entendo que as pessoas que estão com medo da IA são aquelas pessoas que, entre aspas, já estão acomodadas. O mesmo medo, eu posso te falar que teve na revolução industrial, o mesmo medo, eu posso te falar que na revolução tecnológica, no advento da internet, e hoje ninguém vive sem internet. Então, hoje a gente está vivendo o mesmo medo da inteligência artificial que nós tivemos na revolução industrial, que nós tivemos na revolução tecnológica, e muito pelo contrário, muitos empregos foram gerados, é lógico que novos empregos são gerados e alguns empregos deixam de existir e faz parte, mas quando a gente fala de negócios, eu acho muito difícil a inteligência artificial substituir negócios. Muito pelo contrário, ela vem para assessorar, para dar suporte, para facilitar, para ter ganho de produtividade, para vislumbrar mercados que talvez a gente não vislumbrava, e ir utilizando ela como ajuda no seu dia a dia. Então, de forma racional, e uma perspectiva do Daniel, eu acho que as pessoas não devem ter medo, mas devem sim estudar o que é esse mercado, estudar as possibilidades que ele traz, estudar as formas de implementar no seu negócio, porque como muito bem colocado por você, Vinícius, as empresas que estão trabalhando e implementando inteligência artificial estão a um passo à frente. Então, se elas estão a um passo à frente, eu quero andar do lado dela, eu quero estar na mesma velocidade que ela. Então, eu vou estudar, eu vou implementar novos negócios, eu vou usar o suporte, o Sebrae, como meu apoio na implementação desses novos negócios, porque o Sebrae está estudando esse mercado, está vendo como implementar e trazendo essas facilidades para as MPEs ou os potenciais empresários, e não olhar isso como um medo, mas olhar como um desafio, olhar como uma oportunidade, porque isso, com certeza, vai trazer ganhos para as pequenas e médias empresas. Excelente, Daniel. Danilo, você complementa essa resposta? O que você acha? É, incrível essa resposta, achei demais, muito boa, Daniel. Ele falando aqui, eu lembrei da minha bisavó, que ela contava que a primeira vez que ela viu um carro lá no sítio, na região perto de Conchas, ela pegou e saltou, ela com a amiga dela para uma moita, de medo para saber o que era. Então, toda vez que uma tecnologia nova chega, ela causa esse espanto. Mas o Daniel falou um ponto que eu acho que é super importante, que é com relação a estudar e gostar do assunto. O T. Harvey Ecker, um estudioso que atua trabalhando muito forte com o Mindset, então, ele fala uma frase muito importante, que é, tudo aquilo que a gente foca, se expande. Olhar para esse tema e buscar mais informações vai ampliar muito mais a cabeça para entender isso que o Daniel estava falando, que é normal a tecnologia de inteligência artificial hoje, as grandes empresas já usam há muito tempo, ela criou agora uma popularização e está no nosso celular. Os celulares hoje são poderosos, tem um processador muito bom, eles aguentam o trabalho, os computadores também, e isso faz com que essas tecnologias são fundamentais para que a gente consiga ter negócio. E além disso, outra fala muito boa do Daniel foi com relação que os negócios vão mudando, eles vão evoluindo e nesse processo evolutivo o dinheiro migra. Antigamente você alocava recurso para páginas amarelas, hoje você usa como AdWords, então assim, é uma evolução, o dinheiro muda, ele tem um fluxo diferente com o passar do tempo e dessa vez é a tecnologia que é o grande pilar. Estar com os elementos de inteligência artificial no negócio não é apenas uma garantia que o negócio vai ter perenidade e evolui ao longo do tempo, como vai propiciar para que o empreendedor consiga ter mais dinheiro para realizar seus sonhos. Muito bacana. Adorei a história da sua avó, inclusive, eu acho que isso retrata bastante o que às vezes a gente não conhece e como que a gente se posiciona frente a isso, né? Então eu acho legal, tipo, depois eu acho que a sua avó não ficou mais com medo de andar de carro. É, exato. Bom, gente, partindo para o último bloco já, eu queria perguntar para o Danilo. Danilo, me diga aqui, como que, para quem está acompanhando a gente e quer vir no Sebrae, quer entender melhor como implementar, né, tudo que vocês comentaram, que o Sebrae está aqui para apoiar os micro e pequenos empreendedores na parte de inteligência artificial, como então o pessoal pode fazer isso, que tipo de soluções, então, que o Sebrae pode apoiar nesses casos? Legal, Karina. Vou reforçar algumas e falar um pouco mais. Se hoje, agora, nesse momento, além desses links que estão aqui no chat, o nosso cliente amanhã, a partir das 9 horas, que todos os nossos escritórios ficam abertos das 9 às 17 horas, não tem nem pausa para o almoço, podem fazer. Se tiver oportunidade de deslocar para o escritório regional, vá até um deles, consegue encontrar facilmente pelo Google, não só pelo Google encontra a localização dos nossos escritórios, quanto também consegue encontrar a nossa agenda, que lá tem uma diversidade de treinamentos, inclusive os da área de inovação, tecnologia e inteligência artificial. Buscando em qualquer uma dessas duas formas, se puder de se deslocar ou nos nossos 0800, 570, 0800, consegue falar com a nossa central e já consegue conversar um pouco sobre o assunto que é o que a gente está falando aqui, que é começar a expandir o que sabe sobre inteligência artificial, já que o nosso cliente está com essa curiosidade. Esse é o primeiro passo, fazer um bate-papo, entender um pouco mais e aí, a partir desse momento, tem tanto a Silvia, que é uma ótima ferramenta para já entender e começar a ter insights, ideias de como que eu aplico isso, eu consigo como alguns restaurantes que hoje em dia já estão colocando a inteligência artificial, que você já faz o pedido pelo WhatsApp e já vai direto para a produção, já sai a pizza, então, alguém um dia precisou conversar com a gente para falar, opa, eu posso, da mesma forma que tem a Silvia para falar sobre o negócio, eu posso aplicar no meu negócio como uma pizzaria. Então, a Silvia é um elemento fantástico para estar pelo WhatsApp conversando e entendendo um pouco mais do que pode estar acoplando no negócio. E além disso, muita informação, muito estudo, buscar vários vídeos, nossas plataformas, tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o TikTok para todo mundo seguir e estar atento a essas novidades que a gente fica o tempo todo pensando em soluções atuais para os nossos clientes e como prioridade, não só porque eu ajudei a criar a solução, mas eu sugiro de estar fazendo treinamento porque existem hoje muitos treinamentos disponíveis, muitos bons também. A nossa grande diferença que não é encontrada em outros lugares nesses dois treinamentos que nós conversamos é que eles são feitos para um micro e pequeno empreendedor, que é você que está assistindo a gente. Essa dificuldade que você tem, nós sabemos e criamos conteúdo exclusivo, personalizado e dedicado para que você consiga ganhar tempo. Imagina, Karina, em três dias você conseguir já entender como funciona, então a sua cabeça já fica com uma programação diferente, já com inteligência artificial, já sabendo quem são as ferramentas, já baixados no celular ou no computador e já fazendo evoluções para a sua empresa, como todas que a gente falou. Então é um investimento muito bom dedicar esse tempo para esse nosso treinamento de IA para negócio. Super recomendo e tenho certeza que o empreendedor que fizer vai indicar, vai ficar feliz e vai continuar evoluindo no seu negócio para a parte de inteligência artificial. Muito bom, pessoal. Com o que é tudo que é bom, dura pouco, infelizmente o episódio de hoje acabou. Queria muito agradecer a Karina, Danilo, Daniel. Hoje foi realmente um papo muito enriquecedor. Eu acho que você de casa anotou muitas dicas que os nossos especialistas falaram aqui e saíram desse papo achando que realmente não é um bicho papão. A inteligência artificial está aqui para fazer você estar lá na frente com a gestão do seu negócio. E não acaba por aqui, tá, pessoal? Mandem as perguntas no chat, tem alguém interagindo com você aí, tirando as dúvidas e fique à disposição do Sebrae, nosso 0800 570 0800 está 24 horas para atender e sempre, como a gente falou aqui, tem um Sebrae próximo de você. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E aí